Como um farol que brilha a noite, como Paz sobre as águas, como abrigo no deserto Seja que há certo, oh meu Quero ser no prato da manhã E a pista grave em qualquer Coralheia, morreria E daqui a minha vida, ouça-me Senhor Senhor, a minha vida, ouça-me Quebranta o meu coração Transforma-me no fogo Comer a Tua Palavra E enche-me até que em mim Me deixe só de Então, usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Enche-me Usa-me 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 Amém. 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 Amém.